Olá, mais uma vez estamos aqui Hoje nas bem Viemos até aqui para conhecer um pouco mais desse trabalho maravilhoso Que é desempenhado junto dos jovens Preparando eles para o mercado de trabalho E para isso nós estaremos com um bate-papo bem legal com a Rose Que está na gerência administrativa da instituição E ela vai contar um pouco para nós da história da instituição E as tarefas hoje e as propostas que vem desempenhando dentro do contexto Assim como também toda a programação que se tem para 2017 Que será com certeza um belo ano Olá Rose Oi Seja bem-vinda Obrigada Então Rose, conta um pouquinho para nós das bem Você estava mencionando que é uma instituição de 40 anos Quantas coisas maravilhosas se realizou ao longo desse tempo Então assim, o que é a ASBEM e qual a proposta dela junto da sociedade? A ASBEM vem trabalhando ao longo desses 40 anos com jovens e adolescentes O nosso trabalho, o nosso carro-chefe que a gente chama, que a gente diz É o programa do CIP, que é o Centro de Iniciação Profissional Que é dentro do programa Jovem Aprendiz Os nossos jovens eles vêm buscar uma inserção no mercado de trabalho Então aqui eles fazem cursos de qualificação Onde eles vêm aprender de que forma iniciar no mundo do trabalho E hoje a gente está com 120 jovens, uma média de 120 jovens A nossa instituição pode abranger até 400 jovens Que bênção No longo dos três últimos anos vem diminuindo bastante Porque como a gente é uma associação sem fins lucrativos Os nossos jovens aqui eles não pagam nada Todo o trabalho que a gente desenvolve, as atividades que a gente desenvolve com eles É totalmente gratuito Então para manter todo esse espaço a gente precisa de projetos E precisa de ajuda, tanto do poder público, como da comunidade, como das empresas E aí a gente veio em 2016 com um ano de reestruturação, podemos dizer assim De bastante dificuldades mesmo E a gente está tentando, está tentando aí tocar 2017 com louvor Buscar novas parcerias na verdade Com certeza As bem também para se manter, além dos projetos sociais A gente executa várias ações durante o ano A gente tem um calendário de eventos que a gente precisa para garantir a nossa sustentabilidade Estamos agora no dia 10 de maio iniciando o nosso primeiro calendário Que é o chá de maio das bem, já é a quinta edição Todos os anos tem sido um sucesso Grandes parcerias Muitas parcerias, muita gente da comunidade que nos ajuda A gente consegue colocá-la dentro do restaurante Paulinho Pelati Que agora nos três últimos anos a gente tem realizado essa parceria com ele Mais de 300 pessoas Minha meta esse ano era 400 Mas eu já vou dizer que está um pouco difícil Não vai ser fácil Mas a gente quer atingir essa meta E aí depois temos brechó A gente tem um galeto do bem que a gente faz também na sociedade ginástica No final do ano a gente faz uma festa retrô também Que é bem bacana E aí dentro disso tudo a gente está criando outros momentos aqui Com os próprios jovens também a gente faz Dias de oficinas de culinária com eles Outras coisas assim que a gente pode, né Que está a crescer assim e empoderar o jovem Perfeito Você estava mencionando ali que os jovens É da faixa dos seus 14 anos até os 24 anos Que tem aí a parceria junto da prefeitura Que dá uma gama de um pouco mais de tempo para o jovem Se inserir no mercado Então a margem é até os seus 24 anos de idade Os cursos eles têm uma durabilidade de 10 meses, né Onde eles ficam dois dias por semana Nas aulas teóricas aqui dentro das BEM E os outros três dias eles ficam nas práticas na empresa, né Cabe assim, cabe falar muito assim Que esse jovem ele vem aqui procurar Porque ele é registrado nas empresas, né Ele ganha meio salário mínimo para fazer o curso, né Então ele é beneficiado com esse meio salário mínimo Que é onde ajuda eles, né Na verdade na família É um emprego, né Isso, é um emprego É um emprego, na verdade para eles A procura maior deles é essa, né E aí durante os 10 meses, assim Algumas empresas contratam esse jovem Se ele já tem idade para ficar na empresa Outros conseguem com mais facilidade, né Uma outra profissão, né Dentro aqui da nossa região E a gente tem, nossa, é bem gratificante A gente tem assim, contato com eles diariamente Os que saem daqui eles retornam, né Para nos dizer onde é que eles estão O que é que eles estão fazendo Então assim, é bem praticante O trabalho é bem, nos emociona, assim, bastante Imagina se ao longo de 40 anos Quantos jovens já passaram pela instituição E que foram aí prestigiados, né É um privilégio Porque nem todos, né Tem, às vezes até por falta de informação, né De não saber que existe sim Muitos locais Onde eles podem ter um aproveitamento De conteúdos, de informações Que vai fazer diferença ao longo da vida Às vezes no primeiro momento pode não parecer Mas ao longo da vida isso representa muito Na vida de um jovem, né Porque o mercado de trabalho Uma das coisas que se fala muito Principalmente no comércio Onde há atendimento ao público Como é deficitário isso, né Assim, as pessoas não estão preparadas Para atender bem E praticamente em todas as nossas atividades O relacionamento, ele conta muito E saber se portar Saber como tratar o outro Porque é tão maravilhoso Um local onde você vai E é muito bem atendido Sai dali até te achando estranho, né Eu digo O que aconteceu aqui, né Não é normal E era para ser o contrário, né Um atendimento que não fosse tão amoroso Amistoso Seria o fato de nós estranharmos E hoje a gente estranha Quando a gente é bem atendido E bem recebido E acredito que dentro desses projetos De inserção do jovem no mercado Deve contemplar essa questão de comportamento Muito, muito, muito Eles... É muito visível para nós O crescimento do jovem Quando ele sai daqui, né Como ele entra E depois como ele vai, né Quando chega no fim do curso E para ele sair Quando termina o curso Também é difícil, né Porque eles... Criam um vínculo Eles criam um vínculo muito grande com a gente E isso para nós é incrível, assim A gente também sofre quando eles saem, né Que deve ser muito satisfatório, né Sim, muito, muito Porque a gente coloca essas questões De quem está vivendo o dia a dia com eles Mas tem aqueles que contribuem também Para que isso seja possível Porque muitas vezes não se tem o tempo, né Para se dedicar aos jovens Mas existem tantas formas, né Tantas maneiras Você estava mencionando De que tanto pessoas físicas Quanto pessoas jurídicas Que contribuem para que isto seja possível, né E vamos ter aí como meta e objetivo Para 2017 ter os 400 jovens dentro da instituição Porque são valores aí que são destinados à instituição Mas são valores que são abatidos no imposto de renda Então se eu pago o imposto de renda Cabe conversar com alguém da área de contabilidade Entender como eu faço para participar das instituições E destinar parte deste valor Para que esses projetos tenham a continuidade E uma continuidade contemplando o todo da capacidade Imagina, esse prédio é enorme, né É enorme, né Nós temos mil metros quadrados de prédio Temos várias salas A gente tem assim vários ambientes para eles Aqui com todos os computadores, né Além de jovem também A gente tem alguns cursos e oficinas para adultos também Onde a gente pode às vezes Muitas vezes ajudar os pais desses jovens, né Que é importante As mães desses jovens, né Que é na parte de confeitaria A gente tem teara A gente tem uma sala enorme de costura, né Que faz costumação, né Tem várias Mas para tudo isso a gente precisa ter um projeto em mãos, né E tem que... E custa dinheiro, né Com certeza Para a gente poder, né Fazer a manutenção do todo, né Mas o que eu queria dizer assim É que hoje não existe muitos programas para jovens e adolescentes, né Percebo isso E a gente está assim Vendo que está cada vez mais se criando jovens nas ruas, né Jovens que já estão cometendo infrações graves, inclusive, né E eles estando aqui dentro A gente está evitando que eles façam isso E está na prática Alicerçando a estima desses jovens, né Porque aquela coisa Eu tenho o meu valor Porque é tão estranho dizer que os jovens Os jovens são o futuro Mas que futuro nós estamos preparando para nós Porque a gente reclamar da marginalização Da situação em que não dá para sair na rua Mas de que maneira as crianças e os jovens De que maneira a gente está contribuindo para que isso não aconteça, né É, porque é deles que precisamos cuidar, né E mostrar para eles que eles também podem Que tudo é possível Quando a gente canaliza-se as energias, né O nosso proceder Para um dia chegar no nosso objetivo Porque cada um tem um objetivo, né, Rosi? Isso, é verdade 70% dos nossos jovens são de vulnerabilidade social, tá Os nossos jovens Os jovens que as bem atendem São jovens que não conseguem entrar no sistema S Que é o Senai, o Senac Por causa da defasagem escolar, né Então tem mais esse trabalho que é atribuído a nós, né É fazer com que esse jovem permaneça na escola, né Porque dentro do programa Ele tem que estar vinculado na escola Ele tem que estar estudando E todo esse acompanhamento a gente tem com ele, né Ele tem que nos trazer frequência escolar A gente tem um trabalho, assim, incrível Que é a da assistência social junto com as famílias desse jovem Então a gente fortalece o vínculo desse jovem com a sua família É todo um resgate, né É todo um resgate, sim Os nossos jovens também, 60% deles Eles são encaminhados pela própria rede, né Do nosso município que é a da assistência social Eles vêm do centro de referência especial Que é o CREAS, do CRAS, sabe Do CASE, do Conselho Tutelar Nós temos jovens do lar do menino Do lar da menina, entende Então a gente absorve toda essa camada aí Que daqui a pouco a sociedade Ela não está tendo um olhar mais Um olhar mais grandioso pra eles, né E eles ficam tão espalhados dentro do contexto, né Que muitas vezes quando a gente reúne todos A gente vê que realmente há uma necessidade É preciso cuidar deles E a palavra certa é essa, é cuidar deles É doar um pouco de nós de uma forma ou de outra Ou com o nosso tempo Ou com valores aqueles que podem De uma maneira com que a gente realmente tenha um futuro edificante E não um futuro do qual a gente não possa se orgulhar Mas um futuro que a gente diga Nós contribuímos pra que a nossa sociedade fosse melhor Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já Tchau 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 Tchau